Estou aqui, meu beber, estou... É rojão, só sabe quem passa. É, meu amigo, ninguém dorme não, não tem que dormir assim, pela tarde que eu tenho que dar um cochilo, viu? Ó, gente, aqui para comprovar que acabei de receber o iPhone, meu presente da rifa de Jaú, iPhone 12, lacradinho, tudo ok, tudo certinho. Então, confie que... Como vocês viram aí, essa ganhadora aí, gente, a última que ganhou agora, que foi o 12, é o dinheiro, vocês viram que eu liguei, era preferir o dinheiro, mas essa daí que ganhou foi de Canadá de Sergipe, que foi antes da última, tá? Estou mostrando, isso eu vou mostrar, gente, não vou fazer que nem muitos que fazem rifa de quem ganhou foi Silano, gente, fulano ganhou aqui o nome dele e tal, e sumiu não, eu vou mostrar, tá? Jamais eu vou enganar ninguém por causa do iPhone, Deus me livre de uma hora dessa. Inclusive, eu fui ali na loja, que meus dois carregadores, que eu tenho dois iPhone, para quem não sabe, quebrou, e eu comprei, gente, olha aí, essa fonte, duas fontes eu comprei da Apple, tá ligado? Resumindo, eu vi lá uns aparelhos e pensei em vocês, vou fazer agora uma rifa quinta-feira, tá? Quinta, depois de amanhã, deixa eu ir para vocês a enquete, vocês querem dois iPhone 8 Plus, dois, para ser dois ganhador, primeiro e segundo, por R$ 1,99, ou você quer que eu pegue um iPhone 12 lacrado, ou dinheiro, por R$ 1,99 também, deixa eu ir para a enquete, dois iPhone para dois ganhador, ou um 12, ou dinheiro, deixa eu ir para a enquete, quinta-feira.